Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Já começam a falar sobre o PL 1328 barra 2020. Pessoas que diziam, vejam bem, pessoas que diziam que este projeto não passaria na Câmara dos Deputados se fosse pautado. Já estão dizendo que vão lutar pelo PL 1328 barra 2020. De autoria do senador Otto Alencar. O projeto de lei que suspende o pagamento dos empréstimos consignados. Vejam bem, há menos de um mês diziam que de maneira alguma este projeto passaria na Câmara dos Deputados. Por que agora já passa? Faz menos de um mês que disseram que não colocamos em pauta porque se colocasse em pauta não passaria, porque a emenda número 11 não seria aprovada ou não foi. Toda aquela história, aquela conversa que nós já conhecemos. Agora já começam a dizer que são os grandes lutadores pelo PL 1328. É muita falta de responsabilidade e de coerência. Vocês não diziam há menos de um mês que o projeto não passaria ou não passa na Câmara dos Deputados. Como é que agora vocês dizem que vão lutar pelo PL 1328? Vocês estão de brincadeira. Vocês não estão falando para indigentes mentais. Vocês insultam a inteligência de qualquer brasileiro. A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados